Eu vou à cidade de Monsenhor Gil, ali no médio Parnaíba, lá em Monsenhor Gil foi preso o Jailson Araújo dos Santos. Olha aí, nós mostramos ontem o Jailson aí. Quem viu o Jailson por aí, ele matou a mulher dele. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a própria esposa dentro de uma kitnet no bairro Pissarreira, na zona leste de Teresina. A mulher Laiane Kelly tinha 33 anos, vivia há dois anos no local onde acabou sendo morta. Morte violenta, viu? Morte violenta. Ela teria levado pauladas e golpes no pescoço que chegou a quebrar o pescoço dela. Tamanha violência empreendida pelo marido. O marido foi lá, entrou de porta dentro e causou essa tragédia na vida dessa mulher dele. Quer dizer, matou a mulher que com ele vivia. Fugiu, disseram que ele estava em Timon, que estava em outras cidades. A polícia monitorou e encontrou. Está aí o rapaz preso em Monsenhor Gil. Me conta aí, Ana Paula Barreira. Jailson Araújo dos Santos da Conceição foi preso na cidade de Monsenhor Gil. Na casa da mãe, ele encontrou abrigo para se esconder da polícia. Já Ilson é o principal suspeito de matar a companheira, Laiane Kelly dos Santos, de 33 anos. Logo após o crime, ele se direcionou ao domicílio da família, que fica na cidade de Monsenhor Gil. Os policiais, ainda na tarde de ontem, localizaram o veículo. Lá ele não se encontrava. A família colaborou, inclusive mostrou conversas em que ele afirmava que tinha praticado feminicídio. Então, no nosso entender, pelo menos até nesse primeiro momento, a gente não tem elementos para indicar que a família teria ajudado. Muito pelo contrário, eles, inclusive, forneceram informações que confirmaram para a gente a autoria de Jailson. O casal morava nessa kitnet do bairro Pissarreira há cerca de dois anos. E foi aqui que Jailson teria matado a ex-companheira. Há indícios de que ela teria sido morta com golpes no pescoço e apauladas. Durante a madrugada, os vizinhos escutaram gritos e discussões e relataram para a polícia que o casal mantinha um relacionamento conturbado. Após o crime, a rua ficou assim, deserta. Encontraram o corpo de Laiane, ainda é corpo do ventral. Existia uma sacola no rosto dela. Ao ser manipulado, o corpo constatou-se que tinham sinais de ela ter passado por uma situação de estrangulamento e que o principal suspeito era o companheiro dela. Até porque, segundo vizinhos, no dia anterior, eles ouviram gritos da vítima pedindo socorro que, ao se direcionarem ao domicílio do casal, o autor teria dito que estava tudo bem. Então, os vizinhos acharam que a situação tinha se resolvido. Jailson trabalhava como maqueiro em um hospital público de Teresina. E, até então, não levantava nenhuma suspeita. O laudo que aponta a causa da morte de Laiane será divulgado nos próximos dias. No meu entendimento e experiência, acredito, muito pouco provável que não tenha havido situações anteriores de violência doméstica e familiar. Ele, de fato, praticou o crime, foi preso ontem em flagrante delito e, em sede de interrogatório, confessou ter praticado feminicídio. Vai ser submetido à audiência de custódia, o juiz vai avaliar se converte ou não esse flagrante preventivo. Estamos no aguardo.